A gargalhada está garantida até sábado. É a sétima edição do Festival Internacional de Palhaços. Tem apresentação em vários pontos do DF. 130 palhaços de todo o mundo chegaram ao DF para participar do Festival Internacional de Palhaços. Com a sala lotada, os artistas mostraram o que sabem de melhor, tirar gargalhadas do público. Com sete anos de festival, já participaram 600 artistas, com 200 atrações e mais de 100 mil espectadores. Em 2009, o evento ganha proporções ainda maiores. As gargalhadas vão muito além de Brasília. A população de Ceilândia, Taguatinga, Gama e Guará também vão ter muitos motivos para cair no riso. Cerca de 40 mil pessoas são esperadas até sábado para acompanhar cada uma das 42 apresentações. O que deve fazer do Festival do Festival, o maior festival de palhaços do Brasil. Os palhaços, os clowns, tem esse poder de fazer você se divertir da maneira mais simples. Bacana. Outras informações sobre os locais e horários dos espetáculos, nesse site aí, www.sescdf.com.br.